Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha que coisa mais linda que a gente vai fazer hoje. A Bela, olha que encanto gente. Bom, pra fazer ela, pessoal, vamos precisar de bolinha número 4, nas cores amarela, transparente, amarela, marrom, bege, branca, uma cabecinha, tá pessoal? No caso, eu vou deixar o link da descrição aí no vídeo, tá? No caso, aqui em vez do cabelinho amarelo, vocês vão fazer marrom, tá? E fio de nylon 035. 035. Bora pra aula, pessoal? Bom, pessoal, nós vamos pegar a cabecinha assim, ó, e vamos passar o nosso fio nessa bolinha bege, embaixo da boca aqui, ó. Temos aqui embaixo o módulo de 6, que é a nossa base, tá? Vamos começar por esta daqui, ó, e depois uma a uma. Bom, com ela assim, ó, de ponta cabeça, vamos colocar no fio da esquerda uma bolinha bege, a cor da pele dela, duas amarelas, eu peguei essa amarela transparente, porque eu acho ela muito linda, E uma bege, ó, módulo de 5, tá? E vamos enlaçar a última bolinha bege. Ó, você enlaça, junta as pontinhas e puxa até o final, ó. Ó, módulo de 5, tá? O fio da mão direita vai andar por uma. No fio da esquerda, vamos por duas amarelas e uma bege. Enlaçamos a bege. É tudo módulo de 5, esse primeiro bloquinho, tá, pessoal? Ó. Fio da mão direita vai andar por uma marrom. No fio da esquerda, duas amarelas e uma bege. Ó. Enlaça a bege, tá? Mais uma vez, fio da mão direita vai andar por uma. E no fio da esquerda, duas amarelas e uma bege. Sempre enlaçando a bege. E no fio da esquerda, duas amarelas e uma bege. E no fio da esquerda, duas amarelas e uma bege. Ó. Puxa bem, pessoal, pro nosso bonequinho ficar durinho, tá bem? Ó, puxa. Agora, ó, a gente vai passar pro fio por duas bege, né? Pra finalizar o nosso primeiro bloquinho, ó. Passa por duas. E no fio da esquerda, vamos por duas amarelas e enlaçar a última. Módulo de 5. Ó, assim. Ficou desse jeito, ó. O fio da mão direita vai andar por uma amarela. E o fio da esquerda, vamos por três amarelas e enlaçar a última. Segundo bloquinho, pessoal, também módulo de 5, tá? Puxa bem. Fio da mão direita agora vai andar por duas, ó. No fio da mão esquerda, colocamos duas amarelas e enlaçamos a última. Fio da mão direita vai andar por duas. No fio da esquerda, colocamos duas amarelas e enlaçamos a última. Fio da mão direita vai andar por duas. Fio da mão esquerda, coloca duas amarelas e enlaçamos a última. Módulo de 5. Mais uma vez, pessoal, passa por duas. Fio da mão direita, no da esquerda, duas amarelas e enlaçamos a última. Ó. Agora, pra fechar esse bloquinho, ó, sempre puxando bem, vamos passar por três. E no fio da esquerda, vamos pôr apenas uma, tá? Põe uma bolinha amarela e enlaça. Fechamos aqui, nosso segundo bloquinho. Puxa bem, pessoal. Ó. Ficou assim, olha que lindo. Agora, vamos colocar no fio da esquerda, três amarelas e enlaçar a última. Módulos de 4, próximo bloquinho, tá, pessoal? Assim, ó. Fio da mão direita vai andar por uma. Fio da mão esquerda, coloca duas amarelas e enlaça a última. Mão direita vai andar por uma. Na mão esquerda, colocamos duas e enlaçamos a última. Mais uma vez, passa por uma. Mão direita, mão esquerda, coloca duas amarelas e enlaça a última. Mais uma vez, passa por uma. Mão direita, mão esquerda, coloca duas e enlaça a última. Fio da mão direita, anda por duas, agora a mão direita, o fio da mão direita anda por duas. E o fio da mão esquerda, colocamos apenas uma e enlaçamos. Deu uma engasgadinha agora. Assim, fechamos aqui mais um bloquinho. Agora, vamos fazer módulos de cinco de novo, ó. Deixa eu, aí, assim. Fio da mão esquerda, coloca quatro e enlaça a última. Detalhe, estamos criando junto, tá, pessoal? Eu não fiz nenhuma personagem dela ainda, é a primeira vez. Vamos passar com o fio da mão direita por uma. E no fio da mão esquerda, coloca três e enlaça a última. Fio da mão direita, anda por uma. Fio da mão esquerda, coloca três e enlaça a última. Mão direita, vai andar por uma. Mão esquerda, colocamos três e enlaçamos a última. Fio da mão direita, anda por uma. O fio da mão esquerda, coloca três e enlaça a última. Agora, pessoal, ó, vamos andar por duas. No fio da mão direita, e no da esquerda, a gente vai colocar duas, ó. E vamos enlaçar a última. Agora, pessoal, ó, ficou assim. Vamos virar ela, ó, de costa pra mim, de frente pra lá, ó, tá? No fio da esquerda, a gente vai colocar três, amarela e enlaçar a última. Módulo de quadro. Fio da mão direita, vai andar por uma. Fio da mão direita, a gente vai colocar duas e enlaçar a última. O que a gente vai fazer agora, pessoal? A gente vai pausar o vídeo. E vamos repetir esse passo, ó, de passar por uma, ó. A gente passa por uma, fio da direita. E no fio da esquerda, vamos pôr duas e enlaçar a última. Uma, duas, e enlaça. Vamos pausar o vídeo. E vamos repetir esse passo de passar por uma e colocar duas, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito vezes, tá, pessoal? Até chegar aqui. Pausa o vídeo, faz, e volta. Ó, depois de passar, pessoal, a gente vai fazer o quê? Vamos passar por duas. Ficou aqui, ó. Passa por duas. Vamos pôr apenas uma no fio e enlaçar. Tá vendo? Ficou só esse pedacinho aqui, ó. Coloca uma e enlaça. Ficou, pessoal, assim. Olha que fofo. Desse jeito, tá? Ó, assim, pessoal, ela tá de costa pra mim. No fio da esquerda, agora, a gente vai fazer o quê? Vamos colocar três bolinhas amarelas e enlaçar a última. Puxa bem. O fio da mão direita vai andar por uma. No fio da esquerda, vamos colocar duas e enlaçar a última. Módulo de quatro. Fio da mão direita vai andar por uma. No fio da esquerda, colocamos duas e enlaçamos a outra. Ó, ficou três módulozinhos de três, de quatro. Fio da mão direita anda por uma. No fio da mão esquerda, pessoal, vamos colocar três. Aqui é o módulo de cinco. Dois, ó, três. Presta atenção nesse passinho, tá? Pra não dar errado. O fio da mão direita, ó, vai aqui do lado. Ó, ela tá do lado. Vamos passar por uma. No fio da esquerda, colocamos duas e enlaçamos a última. Módulo de quatro, tá? Agora, pessoal, o fio da mão direita anda por uma. E no fio da esquerda, vamos colocar três e enlaçar a última. Módulo de cinco. Fio da mão direita vai andar por uma. No fio da esquerda, coloca duas e enlaça a última. Módulo de quatro. Fio da mão direita vai andar por uma. O fio da esquerda, coloca duas e enlaça a última. Módulozinho de quatro, de novo. Mão direita vai andar por uma. Mão esquerda, colocamos duas e enlaçamos a última. Módulo de quatro. Fio da mão direita, anda por uma. Fio da mão esquerda, colocamos três. Agora, é módulo de cinco, tá? E vamos enlaçar a última. Três amarelinhas. Fio da mão direita, vai andar por uma. No fio da esquerda, colocamos duas e enlaçamos a última. O módulo de quatro. Fio da mão direita, vai andar por duas. E no fio da esquerda, colocamos duas e enlaçamos a última. É o módulo de cinco, pessoal. Ó, puxando bem, pra ficar bem firme aí, tá? Ó, olha aí. Então, como que ficou? Vou mostrar pra vocês, ó. Um módulo de cinco aqui, do ladinho. Três módulos de quatro. Um de cinco. Um de quatro. Um de cinco. Três de quatro, e um de cinco, e um de quatro. É assim. Três módulo de quatro atrás, três na frente. Um módulo de quatro de um lado, um módulo de quatro do outro. E quatro módulos de cinco. Dois de cada lado aqui, tá bom? Agora, vamos fazer tudo módulo de quatro. Coloca três amarela no fio e enlaça a última. Fio da mão direita vai andar por uma. No fio da esquerda, colocamos duas amarelas e enlaçamos a última. Ó, assim. Fio da mão direita vai andar por uma. Fio da esquerda, vamos por duas amarelas e enlaçar a última. Ó, assim. Presta atenção, pessoal. A gente vai passar por uma e colocar duas amarelas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze vezes, tá? Até chegar aqui. Vocês vão dar a volta com o módulozinho de quatro até fechar. Até aqui, tá bom, pessoal? Pausa o vídeo, faz e volta, tá? Pra o nosso vídeo aí não ficar muito longo. Tipo assim, ó. Vamos passar o fio por duas agora. Colocar apenas uma no fio e enlaçar. Ó. Ficou assim. Olha que coisa mais linda que tá ficando. O fio da mão esquerda agora, pessoal, ó. Vai andar por uma. E no mesmo fio que andou, a gente vai por três amarelas e enlaçar a última. Módulo de cinco, tá? Ó. Assim. Aqui embaixo, pra fechar esse buraco, tá? Fio da mão direita anda por duas. No fio da esquerda, vamos por duas e enlaçar a última. Módulo de cinco. Fio da mão direita vai andar por duas. No fio da esquerda, colocamos duas e enlaçamos a última. Tá fechando. Fio da mão direita anda por duas. Módulo de cinco. No fio da esquerda, coloca duas e enlaçamos a última. Mão direita anda por duas. Mão esquerda, colocamos duas e enlaçamos a última. Fio da mão direita passa por duas. No fio da esquerda, coloca duas e enlaça a última. Fio da mão direita anda por duas. Fio da mão direita anda por duas. Fio da mão esquerda coloca duas e enlaça a última. Agora, vamos andar por três. Colocar apenas uma no fio. Uma. Deixa eu puxar assim. Duas. Três. Fechamos aqui, tá? Vamos pôr uma no fio e enlaçar. Se o seu fio estiver pequeno, vocês podem amarrar e esconder o nó, tá? Ó. Como o meu tá grande, eu vou continuar. Agora, pessoal, eu vou pegar o fio e vou subir. O fio da direita por duas. O fio da esquerda por três. O fio vai ficar enlaçado aqui, tá? Ó, duas. Uma, duas. E o outro fio por três. Jesus, tá difícil passar aqui, hein? Espera aí, deixa eu virar ela. Olha como passou. E por mais uma. Por três, tá? Nossa, o fio vai ficar enlaçado aqui. A gente vai fazer a bainha do vestido dela. Ó, pode puxar bem, ó. Está assim, tá? Com ela assim, ó, pessoal, de ponta cabeça. Agora, a gente vai pôr no fio da esquerda quatro pedaços. Quatro bolinhas brancas e enlaçar a outra. Vai ficar aqui, pessoal, um módulo de cinco branquinho. Tá? Com uma amarela e quatro brancas, ó. Puxou. O fio da mão direita, ó, vai passar por uma amarela. E no fio da esquerda, a gente vai colocar três brancas e enlaçar a última. Módulo de cinco, de novo. O que que a gente vai fazer agora, pessoal? A gente vai pausar o vídeo. E vamos repetir esse passo, de passar por uma e colocar três brancas, formando módulos de cinco, ó. Ó, tá vendo? Em cada beiradinha. Então, a gente vai repetir esse passo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Treze vezes, tá? Passa por uma, coloca três brancas e enlaça a última. Ó. Fez em tudo, ficou assim. Agora, a gente passa por duas, ó. Uma amarela e uma branca. Coloca uma branca de cada lado e amarra, tá? Quem tiver com o fiozinho grande, pessoal, se quiser continuar, pode continuar, tá? Você só enlaça as duas juntas, ó. Você enlaça as duas juntas, sobe uma branca de cada lado e volta o fio nessa amarela aqui, ó, tá? Que é onde a gente amarrou. Quem cortou o fio, vai passar o fio por uma amarela aqui, ó. Qualquer uma, tá, pessoal? Da abainha aqui do vestido. Aí, a gente vai fazer a mesma coisa agora, que a gente fez com a branca, só que com a bolinha amarela, tá? Passa aqui, ó, a bolinha amarela e vamos fazer a mesma coisa. Ó, no fio da esquerda, coloca quatro amarela e enlaça a última. Vai ficar módulos de cinco, só que agora amarelo, tá, pessoal? Ó, junta as pontinhas, puxa até o final. E ficou assim, ó. Fio da mão direita vai andar por uma amarela aqui do vestido, aqui embaixo, ó. A mesma que a gente passou o fio pra fazer o branco, tá? A mesma bolinha amarela, a beiradinha. Passa por uma. Vou pegar meu palitinho aqui, peraí. Quem não conseguir passar, pessoal, só cortar um palitinho, erguer ela, um palitinho de churrasco e passar o fio, tá? Eu faço assim, ó. Ó, passou, no fio da esquerda, coloca três amarelas e enlaça a última. Vocês vão pausar o vídeo, pessoal, e vai fazer módulos de cinco, tudo em volta, tá? Vamos passar, ó, um, dois, três, quatro, cinco, até chegar aqui, ó. Na hora que chegar desse lado aqui, a gente passa por duas e amarra igual a gente fez com a branca, tá, ó? Vamos passar por uma, colocar três amarelas e enlaçar a última, até chegar aqui, tá bom, pessoal? Faz aí e volta. Pausa o vídeo e faz. Ó, depois de passar por todos, vai ficar assim. Aí, a gente passa por dois, vamos pôr uma amarela em cada lado do fio e amarrar, tá? Amarra e esconde o nozinho. Ó, uma de cada lado. E amarra. Puxa bem, ó. Ficou bem aqui no meio, ó. É só esconder aí o nosso nozinho agora, tá? E vamos voltar pra fazer o bracinho. Ó. Bom, pessoal, ficou aqui, né? Agora, a gente vai fazer uma segunda parte pra poder tá finalizando a nossa bonequinha, tá bom? Tão gostando do vídeo aí, ó? Deixe seu joinha, tá bom? Escreve aí, compartilha com os amigos. Grande beijo a todos e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí Obrigado.